Você está satisfeito em como está a sua vida nesse momento? Você gostaria de uma transformação? Que transformação? Que potencializasse aquilo que está bem e que resolvesse aquilo que está mal? Você gostaria de fazer essa experiência? Pois hoje eu tenho uma palavra que literalmente vai transformar a sua vida. Você nunca mais será o mesmo, se quiser, claro. Eu falo isso no sentido mesmo de potencializar aquilo que está bem e de resolver aquilo que está mal. Se você quer, escreva, diga, eu quero transformar a minha vida. Escreve aí, diz, eu quero transformar a minha vida. Vamos juntos para a palavra de força e coragem de hoje, a instrução desse dia. Mas antes eu te peço, dá um like nesse vídeo. Você que não está inscrito no canal e chegou pela primeira vez, bem-vindo, bem-vinda. Se inscreve no canal, clica no sino, clica também na mensagem, todas. E agora vamos juntos para a palavra de força e coragem. Provérbios capítulo 4, versículos 6 a 8. Não abandones a sabedoria, ela te guardará. Ama e ela te protegerá. Eis o princípio da sabedoria. Adquira a sabedoria, adquira a inteligência em troca de tudo o que possuis. Tenha em grande estima, e ela te exaltará. Ela te glorificará quando a abraçares. Palavra do Senhor, graças a Deus. E eu quero ler mais um versículo para você. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu falei sobre duas coisas aqui, sabedoria e fé. Esses são os dois poderes que transformam a vida de qualquer pessoa. Você disse, não, sim. Esses são os dois poderes que transformam. Pode ser a situação que tiver no fundo do posto, uma situação deplorável. Pode estar assim, todo mundo já deu por perdido. Ou você olhar, com esses dois poderes, Qualquer vida pode ser transformada e completamente. Sim, por exemplo, Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele abraçou a fé e ele abraçou a sabedoria. Interessante que ele passou de decepção, decepção da sua mãe, para orgulho, para honra para sua mãe, bispo da igreja. Interessante que ele passou de ser uma pessoa qualquer, que ia ser esquecido pela história, para ser uma das mentes mais brilhantes que já pisou neste mundo. Citado, inclusive, por ateus e agnósticos. Impressionante. Mas antes, Agostinho estava numa vida de prostituição, de varra, de etc. Ou seja, a margem de todos os valores. E interessante que eu costumo sempre contar essa história, que Santo Agostinho, quando ia chegando na cidade, ele como bispo das prostitutas que se relacionavam com ele, apertou o passo para falar com ele, Agostinho, Agostinho, sou eu, eu sou a mesma. E Agostinho olha para ela e diz assim, que pena que você é a mesma, porque eu não sou mais o mesmo. Olha que forte isso. Que pena que você é a mesma, porque eu não sou mais o mesmo. E é interessante porque, o que é que mudou na vida de Santo Agostinho, Agostinho, do grande doutor, mudou a fé que ele abraçou e a sabedoria que ele escolheu por causa da fé. Esses dois poderes. Se você se tornar um homem, uma mulher de fé verdadeiramente, e sábio, tudo muda na sua vida. Situação financeira, profissional, familiar, afetiva, emocional, muda tudo, tudo, tudo. Por isso eu vou te entregar aqui. Entenda bem. A fé resolve o impossível. E o possível, a sabedoria resolve. Olha que vai interessante. A fé resolve o impossível. E o possível, a sabedoria resolve. Por isso que é muito importante as boas coisas. Como então, Geraldinho, adquire fé? Orando, sim. E orando, você adquire fé e sabedoria. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade lhe será concedido. Então, a primeira coisa, para que você possa fortalecer a sua fé, e ao mesmo tempo adquirir sabedoria, é orar. E orar, que eu digo, é um orar todos os dias. Não é de vez em quando. Devemos deixar de ser ocasionais. Esse é o problema de muita gente. Eu costumo dizer muito essa frase. Vencedores fazem todos os dias o que fracassados fazem ocasionalmente. E que grande verdade. É muito simples dizer isso. Mas é uma grande verdade. Vencer não é fácil, mas é simples. Olha como é interessante. Orar todos os dias é muito simples. Não é fácil. Por quê? Por que não é fácil? Porque as pessoas são ocasionais. Elas não estão habituadas a todos os dias. E é impressionante que, por mais que a nossa vida seja marcada por rotinas, nós temos um problema muito grande com rotina. A gente deveria amar a nossa rotina. A partir da nossa rotina espiritual. E isso traria plenitude e felicidade para a nossa vida. Por isso eu te digo, olha, como é que eu posso adquirir sabedoria orando? Como é que eu posso aumentar a minha fé? Orando. E orando todos os dias. Pegou isso? Todos os dias. Segundo, são quatro formas de adquirir sabedoria. Orando é a primeira. Segundo, observando. Tudo que você quer se tornar, observe de perto primeiro. Porque, às vezes, você deseja muito uma coisa que você não observou. Que você não conhece. Igual aquela pessoa que deseja muito um carro, porque talvez viu em algum filme, em alguma propaganda, em alguma coisa. Ficou apaixonada pelo carro. Mas nunca andou, nunca teve um test drive, nunca observou, nunca viu o que acontecia. Passou, se esforçou, trabalhou, trabalhou, comprou aquele carro. E aquele carro não era nada do que aquela pessoa esperava. Porque a pessoa esperava para um certo uso e o carro não era bom para isso. A pessoa queria andar nas estradas de terra, estradas rurais. E o carro não era preparado para tal. Então, se tornou uma decepção. Isso aqui é muito forte. Se você quer, tudo que você quer se tornar, tudo que você quer se tornar, observe de perto primeiro. Veja, experimente, faça o test drive, observe. E eu estou te dizendo, não é só no sentido de teste. Não, não. Observar o seguinte. Ah, eu admiro muito fulano. Pois observe o que ele faz. Sabe? Modele. Observe isso e modele. Se inspire. Por exemplo, uma pessoa dizia para mim, eu estou cansado do ambiente que eu vivo, é um ambiente baixo. Foi a palavra que eu ouvi, a pessoa dizia. O ambiente é baixo. Como assim? O que significa o ambiente baixo? A pessoa dizia, no meu ciclo de convivência, as pessoas falam palavrão o tempo inteiro. As pessoas só pensam em farra, em bebedeira. Só pensam nisso. Só escutam músicas com teor pornográfico, duplo sentido. Coisas que não elevam. E, de fato, isso é um ambiente baixo. É verdade. E eu não quero isso para mim. E eu disse, comece a frequentar ambientes diferentes, para que você observe como outras pessoas se comportam. Para que você não tenha a ideia de que o mundo é assim, ou que todas as pessoas são assim. Esse é o problema, inclusive, quando as pessoas dizem, ah, ninguém assim presta, homem não presta, não sei o que não presta. Exato. Porque o ciclo que você convive é esse. Então, você precisa observar pessoas que inspirem você. Pessoas, inclusive, é o terceiro ponto que eu vou dizer para você. Primeiro é a observação. O terceiro ponto é convivendo. Conviva com pessoas mais sábias que você. Conviva com pessoas que inspiram você. Claro que você não só vai conviver com pessoas mais sábias. Mas eu quero dizer para você o seguinte. Você precisa ter pessoas que são mais sábias que você. Precisa ter pessoas que vão inspirar você, que vão instruir você para ir para o próximo nível. Você para ir para a próxima fase, isso daqui é muito forte. Sim, eu preciso orar? Preciso. Eu preciso observar, porque pela observação eu aprendo e conviver. Porque aí quando eu convivo, o que é que faz? Se só observar eu vou aprendendo, quando eu convivo aquilo consolida ainda. É isso que eu quero. E quando eu dizia isso, eu lembro que essa pessoa se aproximou da comunidade. Eu dizia assim, é isso daqui que eu quero para mim. Eu quero conviver com pessoas assim. Exato. Pessoas que estavam buscando a Deus. Pessoas que têm erros, que têm falhas, mas que estavam buscando correção, estavam buscando melhoria. Isso é interessante. Cuidado, você não vai achar... Ninguém é perfeito. É verdade. Eu, você, todos nós temos nossos defeitos. Mas, num ambiente onde tem pessoas que você convive, que estão buscando melhorar, muda tudo na sua vida. Não é só dizer, ah, em todo canto tem gente que não presta, na igreja, não sei o quê. É verdade. Mas se você está num ambiente onde as pessoas querem melhorar, é muito melhor do que daqueles que eles não querem melhorar. E eles acham que ali é tudo. Então isso faz a diferença. Quarto ponto. Lendo. Sim, ler. Como assim? Ler desenvolve o intelecto. Que é um princípio para alcançar a sabedoria. Quanto mais você lê, mais sabe você fica. E se você coloca na literatura, atenção, a Bíblia, a Palavra de Deus, livros de instrução, é importante ver o que é que você vai ler. Primeiro é ler. Primeira coisa é ler. Começa pela Palavra de Deus. Isso vai desenvolver tanto a sua fé, como vai desenvolver o intelecto que vai dando o princípio, que te faz alcançar sabedoria. Então quanto mais você lê, mais você vai adquirindo e vai crescendo, e vai crescendo. E a sua mente vai abrindo para que você aprenda mais e cresça. Em sabedoria e graça diante de Deus. Lembra que ontem, quem não assistiu, assiste. O maior poder do mundo é a graça de Deus. Na minha fraqueza, que a força está. Pois minha fortaleza é Deus. Então quanto mais a gente cresce em sabedoria, em fé, mais nós crescemos em graça. Isso é interessante. O menino Jesus, quando crescia, dizia assim, e o menino crescia em estatura, porque ele estava crescendo em tamanho, em sabedoria, olha como é interessante isso, e graça. Eu sei que muitos de nós não podemos mais crescer em estatura, eu não posso mais, mas eu posso crescer em sabedoria e graça. Diga assim, eu quero crescer em sabedoria e graça. Isso aqui é muito forte. Porque, sem fé, a palavra diz, é impossível agradar a Deus. E uma das coisas que eu te digo é, frequente ambientes que potencializam a sua fé. Isso aqui é muito forte. Você vá à comunidade, venha ao centro de evangelização dos combatentes. Por quê? Porque não se frequenta ambientes que potencializam a sua fé. Ambientes que estão te lançando para a frente, você não consegue mais ficar parado. Você não se acomoda mais, você não consegue ser mais o mesmo. E aí eu dizia para vocês, a fé resolve o impossível, porque para Deus nada é impossível. E o possível, Deus não faz. Não. É você que resolve. Geraldo diz, mas como eu vou resolver esses problemas difíceis? Com sabedoria. Então perceba, o impossível, a fé resolve. O impossível, a tua sabedoria, vai resolver. Por isso nós vamos pedir a Deus, exatamente, aumenta a minha fé. Meu Deus, lembra que a gente diz? Meu Deus, eu creio. Mas aumenta a minha fé. E vamos pedir a Deus a graça na sabedoria. A palavra já dizia, se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele dá. E ele vai dar. Está disponível? Quer ir para o próximo nível? Quer não ser mais o mesmo? Com fé e sabedoria, você nunca mais vai ser o mesmo. Quero rezar por ti agora. Mas antes eu te peço, dá um like nesse vídeo. Você que não está inscrito no canal e chegou pela primeira vez, se inscreve no canal, clica no sino, clica também na mensagem em todas, para que você não perca nada e cresça muito aqui conosco. Está certo? Vamos rezar agora? Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, eu quero te pedir por este filho e por esta filha que está aqui em unidade. Acabou de receber essa palavra muito forte. E eu quero te pedir a graça de uma transformação em nossas vidas. Eu quero te pedir ser uma graça de transformação. Pedindo sabedoria. Sabedoria para resolver os problemas, as dificuldades, as tribulações. Sabedoria para prosperar, para ir para o próximo nível, para a próxima fase. Eu quero te pedir, Senhor, também o dom da fé. Eu creio, mas aumenta a minha fé. E que o Senhor nos abençoe, nos guarde nesse dia, nos livre de todos os males e perigos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Atenção, família. Atenção. Meio dia em ponto, nós vamos estar aqui ao vivo, rezando o poderosíssimo texto de São Miguel Arcanjo contra os males. Não perca por nada. Meio dia em ponto, aqui no canal. Agora eu te peço, compartilhe esse vídeo com pelo menos cinco amigos, mas você pode compartilhar para mais. Compartilhe. Tem pessoas que vão te agradecer muito por você ter compartilhado esse vídeo. Faróis, ilumine os quatro cantos da terra. Essa é a nossa missão. Que Deus te abençoe e te guarde nesse dia. Força e coragem. O que Deus te abençoe e te abençoe e te abençoe.